Olá, eu sou a Suelma Teixeira, coordenadora técnica da PIC Química. Hoje eu vou apresentar para vocês uma formulação de um desodorante natural com uma formulação a frio. Na primeira fase, nós vamos pegar, separar a água e o amigel, que é um agente geleificante natural. Junto com o amigel, eu vou colocar o Pential Green Plus, que é um pentileno glicol totalmente vegetal, até que forme um gel totalmente homogêneo. Aqui eu misturei todos os ingredientes da fase aquosa. Agora é só deixar essa vegetação até que ele fique completamente homogêneo. Depois da primeira fase homogênea, nós vamos misturar todos os ingredientes da segunda fase, que são os ingredientes oleosos. Então, eu vou adicionar aqui sobre o Invitor 375, que é o nosso emocionante natural, de origem do girassol. O Parafol 1297, que é um do decano vegetal. O Cosmacol ELI, que é um éster derivado do ácido lático, que tem ação desodorante e enzimática hidratante para a pele. E o Softisan PG2-C10, que é um booster de conservante e que tem ação específica nas bactérias gram-positivas. Após homogenizar a fase oleosa, nós vamos inverter aqui no agitador e adicionar a água lentamente sobre a fase oleosa para que se forme a emulsão. O creme vai se formando instantaneamente. Após a emulsão estar totalmente formada e homogenizada, eu vou adicionar o Mac Green AP, que é o nosso agente desodorante da formulação. Ele é uma mistura de diatomites envolvidas com celulose que se rompem durante a fricção com a pele. E essas diatomites têm alta capacidade de absorção do suor da pele. Então eu vou adicionar lentamente. A formulação, conforme ele vai homogenizando, ele já vai ganhando mais viscosidade. E após alguns minutos de agitação, a formulação está pronta. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto